Aproveita essa oportunidade Porque a nossa amizade Muito cedo vai se acabar Digo sim, você diz não Sem razão, começamos a brigar Mas aproveita essa oportunidade Porque a nossa amizade Muito cedo vai se acabar Digo sim, você diz não Sem razão, começamos a brigar Você tem mania de grandeza Não nasceu para a pobreza Só agora foi que eu vi Minha família não é nobre Você sabia que eu era pobre Muito pobre, pobre, pobre De mais merece Mas aproveita essa oportunidade Porque a nossa amizade Muito cedo vai se acabar Digo sim, você diz não Sem razão, sem razão, começamos a brigar Você tem mania de grandeza Não nasceu para a pobreza Só agora foi que eu vi Minha família não é nobre Você sabia que o avião era pobre Muito pobre, pobre, pobre de maré Você tem mania de grandeza Não nasceu para a pobreza Só agora foi que eu vi Minha família não é nobre Você sabia que eu era pobre Muito pobre, pobre, pobre de maré Minha família não é nobre Minha família não é nobre Amém.